Bem-vindo, João Pedro Branquinho. Começo por lhe perguntar qual é a sua meta em termos eleitorais? Melhorar a nossa votação e conseguir fazer uma campanha de esclarecimento e mobilização para um grande problema, um grande flagelo que temos na sociedade, uma dívida enorme, uma dívida financeira e, portanto, a CDU tem, para além desta mensagem, para além de esclarecer as pessoas do que está em causa, ter também a noção de que é importante aumentar os votos mais a CDU e, com certeza, mais força para aqueles que, neste momento, estão com graves problemas. Nas últimas legislativas, a CDU cresceu 400 votos relativamente a 2005, mas foi ultrapassada pelo Bloco de Esquerda. Acredita que pode inverter a situação este ano e aumentar ainda mais a votação? Bom, nós estamos a fazer o nosso percurso e o nosso caminho no esclarecimento e na mobilização. Temos as nossas propostas muito concretas e temos estado a trabalhar para que isso aconteça, embora reconheçamos que não é fácil. Estamos a uma distância significativa ainda do Bloco de Esquerda, mas a CDU acredita que nestas eleições, nomeadamente no Instituto de Guarda, poderá haver algumas surpresas e a nossa proteção poderá ser acima daquilo mesmo que nós projetamos. Voto útil versus voto protesto, qual é a caixa que vai ganhar? É muito difícil. As pessoas estão muito perturbadas. Há uma grave crise social e financeira que têm pesado um bocado na consciência e na escolha das pessoas. Eu penso que mais do que o voto de protesto era um voto de mudança, um voto de tortura com as políticas que têm sido seguidas e com este memorando da Troika, que é, no nosso entender, o fim da história de Portugal, a perda completa de soberania e mais sacrifícios para as pessoas. Este memorando da Troika vai ter enormes, vai criar enormes problemas ao país e, nomeadamente, aos distritos, inclusive, por exemplo, à imprensa local. Este memorando tem conteúdos que, da nossa parte, são inaceitáveis e têm que ser negociados, quer a dívida, quer, inclusive, a locura. O que faria se fosse eleito deputado por este distrito? O nosso projeto é representar as pessoas na Assembleia da República. Os deputados eleitos pela CDU no país têm esse compromisso de estarem ao serviço das populações. nas suas causas, nos seus problemas e levá-los à Assembleia da República e poder discuti-los e poder, no caso de sermos governo ou de participarmos governo, nesse órgão de soberania, poder estar lá e poder levar tudo aquilo que são os grandes problemas da sociedade. No caso do distrito, a agricultura, que está em abandono parcial ou total, o ambiente que se degrada, a falta de aproveitamento dos recursos endógenos e, portanto, tendo lá uma voz nossa, seria mais favorável, penso eu, para todos os carros a ida. Ainda assim, nós, nós, não tendo ninguém representado na Assembleia da República, temos, durante quase todos os meses do ano, levantado problemas sobre o distrito e os nossos deputados visitam frequentemente o distrito sobre grandes problemas, grandes causas, como foi, por exemplo, o despedimento da Delfai, que foi um flagelo social que nós acompanhamos de perto com a deslocação de várias vezes de deputados ao distrito. Considera que os interesses do distrito têm sido bem defendidos na Assembleia da República? Eu penso que não. Penso que o país, o distrito e o país estão fechados a políticas europeias muito fechadas e muito económicas e muito financeiras e muito comuns a outros países e que para nós não servem. Tem que se fazer uma grande discussão, uma grande avaliação destes 25 anos da Europa. E se nós não fizermos essa discussão, o caminho vai continuar a ser um caminho de retrocesso e de perda, nomeadamente de perda nas zonas do interior. O interior sofre hoje grandes e graves problemas sociais, desertificação, de abandono do território, desordenamento do território, de falta de aproveitamento dos recursos indógenos, de falta de turismo, do emparcelamento turístico aqui na região, com vários sítios importantes e, portanto, importa fazer essa grande reflexão, sob pena do caminho ser o caminho que tem sido até agora seguido, que é um caminho de retrocesso social e de abandono do interior. E às vezes as palavras, os nossos deputados são eleitos, mas facilmente esquecem quem é que representam e de onde vão. E isso contribui um pouco às vezes com a eleição de deputados que nem sequer pertencem ao distrito, porque já se os que cá residem, os que cá são naturais, às vezes se esquecem facilmente, muito mais se esquecerão aqueles que não têm laços nenhum com o distrito, nem nunca nele viveram ou residiram ou discutiram as grandes questões do distrito. O que acha da redução do número de deputados? Eu penso que hoje fala-se muito na redução por questões financeiras, ou seja, estamos com problema de dívida, estamos com graves problemas de desequilíbrio no orçamento do Estado e no déficit, e então há que atacar as instituições. Eu penso que o número de deputados, no meu entender, não deve ser reduzido, porque essa redução implica a perda da representatividade deste distrito. E acho que o distrito é suficientemente grande para ter uma grande representação na Assembleia da República. Portanto, não me parece que aí é que está o problema do déficit estrutural do país e da dívida soberana e da dívida financeira. Portanto, a CDU não vê com os meus olhos, nem aceita, nem entende a redução de deputados. Porquê que o programa da CDU é praticamente o mesmo desde 2001? Bom, o programa da CDU não é basicamente o mesmo, mas tem essencialmente várias coisas que coincidem desde 2001. Portanto, desde 2001 que nós reclamamos um plano integrado de desenvolvimento para a Serra da Estrela, e nunca foi aplicado. Desde 2001 que nós desenvolvemos políticas agrícolas diferentes para a região e nunca a recebemos. Desde 2001 que nós reclamamos para a região uma discriminação positiva nos fundos comunitários e, neste caso, dos fundos do Crenen, com efetivamente uma discriminação positiva quer na aplicação de fundos, quer na facilidade da instalação de empresas. Isso não aconteceu. E, portanto, há matérias essenciais, económicas, políticas e sociais, que nós mantemos desde 2001 e vamos manter no futuro porque entendemos que são a base, na nossa maneira de ver, a grande base do desenvolvimento local e regional. Acredita que a crise atual será uma oportunidade para o desenvolvimento produtivo do distrito em áreas como agricultura, indústria e turismo? Eu acho que não. Acho que esta crise vem agravar ainda mais os problemas das zonas já deprimidas. Nós precisávamos, em tempos de crise, nas zonas que não têm economia suficiente para responder às necessidades de programas integrados de participação do Estado. E, portanto, nestes acordos que estão a ser oferecidos pelo PS, PSD e CDS, o que vem é ainda mais restrições. E, portanto, o interior, por si só, sem uma discriminação positiva e sem condições fiscais próprias para o interior, não tem condições de romper neste problema económico que existe e, portanto, e que deve ser revisto. E, portanto, eu penso que a crise não vai resolver os fundos do interior, vai agravá-los. Portanto, cá estaremos nós, depois, das eleições, para continuar a alertar e continuar a esclarecer e continuar a mobilizar, que é preciso repensar estas coisas e repensar, nomeadamente, esta política económica ambientária e esta política agroalimentária. O que é preciso fazer para inverter esta tendência de crise? É preciso inverter. É preciso o Estado não cumprir os critérios do Pacto de Estabilidade de Crescimento e do Déficit. É preciso alargar, o déficit tem que ser maior, tem que haver mais investimento e tem que se criar mais autonomia económica para depois o distrito poder corresponder a essa competitividade económica. E tem que haver essa discriminação positiva. E tem que haver incentivos de fixação no interior, quer de médicos, quer de serviços públicos, e não o que tem estado a acontecer. Ou seja, se nós continuarmos com a política de encerramentos de serviços no distrito, como é o caso dos serviços públicos, como é o caso do ataque a algumas escolas aos encerramentos, como é o caso do ataque à produção do distrito, há muitos produtos que já estão à beira da extinção e outros deixaram, provavelmente, se produzir porque não têm capacidade de competir nesta economia global. E eu penso que é preciso fazer o contrário. Onde há zonas deprimidas, onde há problemas, é preciso maior investimento do Estado. E parte dessa discriminação positiva que eu falei, que é mais fundos para as regiões deprimidas, para poderem responder com competitividade e para poderem fixar jovens e para poderem fixar pessoas. Porque nós só queremos ficar aqui se tivermos o mínimo de condições para cá viver. E para isto temos de ter serviços de saúde de qualidade, uma escola pública de qualidade e também ensino superior de qualidade. Porque só assim é que somos capazes de ser tão abrangentes quanto é o país. Perdeço a sua presença que espero que venha a ser útil para elucidar os eleitores deste distrito.